A apresentação de matéria, pela ordem do segundo secretário dessa casa, vereador doutor Marcelo Gomes. Boa noite, senhor presidente, boa noite demais colegas vereadores, visitantes aqui presentes, os serventuários da casa e a imprensa escrita, falada e televisiva. Projeto de lei número 20 barra 2015, assunto dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de cobertura em depósitos de pneus, ferros velhos e atividades afins e da outras providências. A Câmara Municipal de Itumbiara e Estado de Goiás aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, os depósitos de pneus novos e usados, ferros velhos e atividades afins no município devem ser providos de cobertura. Parágrafo único, a cobertura deverá ser de material rígido a fim de evitar bolsões e acumuladores de água. Artigo 2º, o descumprimento desta lei acarretará ao infrator a advertência através de notificação para que o infrator cesse a irregularidade. 2º, multa através de auto de infração no valor de R$ 500,00, reajustado na variação de índice de preços ao consumidor amplo especial IPCA, conforme lei federal nº 8.147, de 29 de dezembro de 2000. 3º, suspensão da atividade até a correção da irregularidade. Artigo 3º, as despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de cotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos seis dias do mês de abril de 2015, vereador Marcelo Gomes da Silva. Tchau.